Louvado seja o nome de Jesus, Pai do Senhor e Igreja. Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos no nome de Jesus todos os dizimistas e ofertantes desta obra, Deus. Pedindo sobre as suas vidas o derramado às janelas dos céus, as bênçãos sem medidas. Pedindo saúde, paz e felicidade, Deus. Pedindo do seu honra e cada voto e cada propósito com esta obra. E que o Senhor abra as portas para abençoar a todos que desejam ajudar a tua obra. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Netinha. Amados, nós vamos fazer uma leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Vamos falar hoje sobre obstáculos que nos impede de chegarmos a Deus. E vamos citar aqui a história de uma mulher que teve que romper muitos obstáculos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lucas 7, a partir do versículo 36. A palavra de Deus vai narrar a história desta mulher. E uma mulher que Jesus disse que ninguém jamais esqueceria dela. Rogou-lhes um dos fariseus. Quem foi que rogou? O fariseu. Que comece com ele e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro a um guento. E estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés. E ungiu-lhes com o guento. Quando isso, viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, Se este for um profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse, Diz-lhe, mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe, pois, qual deles é o que ama mais? E Simão, respondendo, disse, Tenho para mim, que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, E a mulher disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa, E não me deste água para os pés, Mas esta regou-me os pés com suas lágrimas, E enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo santo, Mas esta, Desde que entrou, Não tem cessado de beijar os meus pés. E não me ungiste a cabeça com óleo, Mas esta ungiu-me os pés com o guento. Por isso te digo que os seus pecados estão perdoados. Eles são perdoados porque muito amou, Mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a mulher, Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, Quem é este que até pecados perdoa? E disse a mulher, A tua fé que salvou vai-te em paz. Amados, esta é uma passagem muito linda do ministério de Jesus Cristo, Mas nós queremos falar sobre As pessoas que romperam barreiras para chegar até Cristo. Nós vamos citar aqui Alguns personagens da Bíblia que a igreja conhece. A palavra diz aqui que esta mulher era uma mulher da cidade. Por que a Bíblia faz questão de dizer que ela era da cidade? É porque ela era uma prostituta. Na cidade. Então ela era uma mulher que se deitava com muitos homens. E a palavra vai dizer que Simão disse em seu coração, Se ele fosse um profeta, saberia que esta mulher é uma pecadora. Agora vocês imaginem uma mulher pecadora entrar na casa de um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram a classe privilegiada de religiosos da época. Eles eram chamados de observadores da lei, Estudiosos da palavra, da Torá, Dos cinco primeiros livros da Bíblia. Que eram os livros que eles tinham. E esses homens eram os homens que discriminavam muito, Que apontavam muito, que julgavam muito. Uma mulher pecadora, uma prostituta, Entrar na casa de um fariseu, jamais ela entraria. E aquela mulher, sabia que se ali entrasse, seria expulsa. E não seria expulsa apenas pedindo para ela sair, não. Saia os empurrões mesmo. Ali na casa do fariseu está Jesus, seus discípulos. E esse fariseu aqui, a Bíblia faz questão de dizer, Que ele era leproso, curado por Jesus. Ele em gratidão pela cura que recebeu, Pediu a Jesus que jantasse com ele, Que almoçasse com ele, E Jesus entrou na casa dele. E quando Jesus está lá, Essa mulher entrou. Agora vocês imaginem como que ela entrou. Ela entrou rápido. Ela foi direto para os pés de Jesus. Ela não olhou para o fariseu. Ela não olhou para os que ali estavam. Certamente tinha, a Bíblia fala de um fariseu, Mas com certeza tinha outros lá, Era na casa do fariseu. Havia um convidado ilustre, O homem que tinha curado ele. O próprio Jesus. Mas o fariseu nem deu a Jesus, As práticas judaicas, Para receber bem um hóspede. Que era o ósculo santo. Até hoje os judeus fazem isso, Que é o homem, mesmo homem com homem, Encosta os lábios nos lábios. É um beijo de carinho, Chama ósculo santo, Beijo dos santos. Ele não passou o azeite na cabeça de Jesus, Porque era prática, Quando alguém chegasse na sua casa, Você pegava o óleo, E passava o azeite na cabeça dele. E não deu a Jesus água para lavar os seus pés, Que era uma prática também, Porque era muita poeira, Dava água para lavar os pés. Alguns mantinham criados em casa, Só para lavar os pés de quem vinha visitar. Ele não fez nada disso. Chamou Jesus direto para a mesa, Foram lá comer, E Jesus estava ali. Mas eu compreendo que naquele momento, Aquela mulher chegou ali, Ela rompeu a barreira da discriminação. Ela não quis saber a opinião de ninguém, Ela não queria saber se seria expulsa ou não. Uma coisa ela pensava, Na frente de Jesus, Eles não vão me expulsar. Eles não terão coragem de me vitar para fora, Na frente de Jesus. Por quê? Porque aquela mulher sabia, De comentários anteriores, Que Jesus abraçava os leprosos. Jesus abraçava as prostitutas. Jesus tinha curado, Libertado Madalena. Madalena andava com ele. Então aquela mulher vai lá, E lança-se aos pés de Jesus. O que buscava aquela mulher? O perdão dos seus pecados. Ela queria ter paz em sua alma. A barreira que aquela mulher rompeu, Talvez seja uma das barreiras mais difíceis da Bíblia. Que é você enfrentar aqueles que te repudiam. Como crente, Como alguém que crê em Cristo. Como alguém que não acredita na sua fé. Como alguém que acha que teu Deus não existe. Essa mulher rompeu com preconceito. Muita gente acha que você não é digno de estar na presença de Deus. Era tudo isso que pensava a respeito dela. Mas ela lança-se aos pés de Jesus. E humildemente, ao chorar nos seus pés. As lágrimas dela banham seus pés. E ela enxuga com seus cabelos. E aquilo agradou tanto a Jesus. Que Jesus questionou o fariseu. Ele disse para o fariseu. Você não fez o que ela está fazendo. Você não me honrou como ela está me honrando. Em outras palavras, ele está dizendo. Você não tem a fé que essa mulher tem. A fé que será perdoada. A fé que veio buscar a sua bênção. E ela vai sair abençoada. A palavra de Deus era essa. Outro personagem da Bíblia. Que nós podemos ver na Bíblia. É a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher também era considerada impura. As mulheres em Israel. Quando elas estavam no período menstrual. Homem nenhum tocava nela. O costume judaico proibia o marido até de falar com ela. Ela ficava totalmente isolada. E aquela mulher já tinha 12 anos nessa situação. Imagine agora aquela mulher saindo fraca, raquítica, cambaleante. Indo em busca de Jesus no meio daquela multidão. Imagine quantas pessoas reconheceram ela no meio da multidão como a impura. O que ela sofreu, o que ela ouviu. A Bíblia não narra. Mas dá pra gente imaginar como sofreu aquela mulher. Rompendo aquela multidão para chegar em Jesus. E a humildade dela em dizer. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido. Eu serei curada. Ela estava dizendo. Não preciso nem tocar nele. Basta tocar na vestimenta dele serei curada. E isso acontece. E a fé daquela mulher foi recompensada. Quando Jesus disse. Alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Saiu poder. E junto com aquela mulher. Estava outro ali que teve que romper a barreira. Quem era? Jairo. Porque Jairo diz a palavra. Era o principal da sinagoga. Era o pastor presidente. E a religião da época era contra Jesus. Mas Jairo vai atrás dele. Jairo teve que romper a barreira. Certamente Jairo quando disse. Para algum dos seus auxiliares. Que iria em busca de Jesus. Ele disse. Não vá não. Não vá não. Porque Caifás não gosta dele. Não vá não. Porque Anais não gosta dele. Não vá não. Porque nós temos ele como um revolucionário. Mas ele disse. Vocês podem pensar o que quiser dele. Mas ele é o que cura. Que salve. Que ressuscita. Então eu vou em busca dele. E esse deve ser o nosso pensamento. Eu vou em busca de Jesus. Porque é ele que faz. Você veja a barreira que teve que romper Zaqueu. Lá em Jericó. Quando subiu na figueira. Figueira espiosa. Nós tivemos lá de frente a uma figueira semelhante a que ele subiu. A dificuldade daquele homem baixinho para subir ali. Para ver Jesus. Por que Zaqueu subiu na figueira? A Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Não foi só por isso. É porque Zaqueu era publicano. Era odiado pelo seu povo. Se ele passasse no meio da multidão para tentar ver o povo. Ele ia levar empurrão, muxicão, xingamento. Então ele resolveu subir. E quando ele sobe Jesus disse. Desce porque eu vou hoje dormir na tua casa. Vou jantar com você hoje. Vou posar na tua casa. Essa palavra é para dizer para nós crentes. Que nós estamos em uma campanha. E no meio de uma campanha existem muitos obstáculos. Para tentar barrar a nossa fé. Muitos. E um dos obstáculos são os dias se passando. Um dos obstáculos é você dizer. Já fiz tantas campanhas, mas não recebi nada. Esse é obstáculo. Eu vejo tanta gente, tanto testemunho. Mas eu até agora nada. Mas eu quero dizer que você está na fila da espera do milagre. Seu nome está escrito lá. Para você receber a sua bênção. Rompa a barreira da incredulidade. Rompa a barreira das dificuldades. E pegue a sua fé. Porque Deus tem ela para te dar. A bênção para te entregar. A bênção, irmãos. Milagre é para quem crer. A palavra de Deus é clara. Em Nazaré, Jesus operou poucos milagres. Na terra onde ele viveu. Jesus nasceu em Belém, mas passou grande parte da sua infância e adolescência em Nazaré. Mas voltando ali, não creram nele porque ele era dali. É tanto que ele diz, não há profeta que tenha honra na sua terra. Então, às vezes, você tem Jesus na sua vida com tanta intimidade como aquelas pessoas tinham lá. Que não quer crer. Que o milagre que Jesus faz na vida de qualquer pessoa. Talvez você pense assim, qual foi o maior milagre que eu já ouvi contar de Jesus? Fora a Bíblia, extra bíblico. Qual foi o maior milagre que alguém contou? Alguém que eu conheço. Que falou que recebeu de Deus. Você vai lembrar disso, mas você não recebe isso para a sua vida. Você não absorve isso. Como se você fosse indigno, indigna e receber essa atenção de Deus. A mulher aqui, o vaso de alabastro, ela se sentia indigna sim. Mas ela sabia que a sua indignidade se tornaria em honra quando ela chegasse aos pés de Jesus. E foi o que aconteceu com ela. Assim é na vida de um modo em geral. A palavra de Deus diz que o crente não vive por vista, vive por fé. O crente querendo o invisível para receber o impossível. Nós não podemos crer somente no que vemos. A nossa fé está estabelecida em um Deus que é todo poderoso, que realiza coisas extraordinárias todos os dias. Você já pensou quantos milhões de milagres Deus faz por dia? No mundo inteiro. Imagine aí. Quantas pessoas são abençoadas por Deus todos os dias. Nós estamos aqui. E nesse exato momento tem milagre acontecendo. Talvez na tua vida a cura está sendo operada. A família está sendo libertada. A porta de emprego está sendo aberta. A causa na justiça está sendo assinada. Tem milagre acontecendo na tua vida. E o maior milagre foi Jesus ter trazido aqui para ouvir essa palavra. Para você sair daqui de posse de vitória. Na caminhada cristã existem muitos obstáculos. Muitos. E esses obstáculos precisam ser superados pela nossa fé. A nossa fé é o trampolim que nos faz saltar sobre os obstáculos. Ah, eu vou ficar triste. Eu vou parar de orar. Eu vou parar de ir na igreja. Eu vou deixar de participar dessa campanha. Eu não vejo nada acontecendo. Parabéns. Você já está derrotado. Agora se você disser, eu creio Jesus. Eu creio que a minha hora vai chegar. Eu creio porque sei que o Senhor é fiel. Eu creio porque eu sei que o Senhor está preparando o meu milagre. Me diga uma coisa. Você acha? Preste atenção a esse questionamento. Vocês acham que Deus precisaria de tempo para o seu milagre? Não. Deus não precisa de tempo para realizar o seu milagre. O Deus que criou tudo com poder da sua voz. O Deus que disse, haja sol. Haja noite. Foi dizendo, haja e foi vindo. O Deus que traz a existência e o que não existe. O poder dele é tão absoluto que o seu milagre para ele não é nada, meu irmão. Agora o que é que Deus precisa? Ah, aí vai de encontro ao livre-arbítrio. Deus precisa nos preparar para receber o milagre. Por quê? Porque se Deus nos der o milagre, é como um pai que dá uma moto muito potente a um filho. Ele está meio que assinando a sentença de morte espiritual. Então Deus nos prepara, Deus nos abate às vezes, nos prepara para entregar o milagre. Porque tem muita gente que recebe o milagre e depois que recebe o milagre, se ensoberbece. No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo diz, me foi permitido um espio na carne por causa da minha soberba. Então Deus vai trabalhando nas nossas vidas para nos dar o milagre. Tem gente que querendo receber o milagre para humilhar alguém da família. Você vai ver, Deus vai me abençoar. Quando Deus me abençoar, você vai ver o que é que eu vou fazer. Aí precisa ser preparado. Porque Deus não te abençoa para você humilhar. Deus te abençoa para você compartilhar e não humilhar. Deus te abençoa para você abençoar outras vidas. A bênção de Deus não é para você se ensoberbecer. A bênção de Deus é para você trabalhar a vida de outras pessoas, para que outras pessoas vejam que Deus é na sua vida. Que você foi abençoado, mas o orgulho não subiu a sua cabeça. Tem gente que pede uma posição social para humilhar alguém que já humilhou a ela. Tem pessoas que no dia que compra um carro, acaba com os pneus passando na frente da casa daqueles que humilhavam a ela. É errado, irmãos. Não é isso que Deus quer. Mas não é só carro não. Tem mulher que quando compra um vestido, afunda a calçada da vizinha. Para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Para ela ver que você está de vestido novo. Que o vestido custou caro. Deus não gosta disso. Deus quer que você receba a bênção. E deseja a bênção que Ele está te dando para os seus irmãos, para os seus semelhantes. Olha só o recado de Deus. O que é que Deus diz? Deus diz assim em Romanos 8, Romanos 12. Se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Sabe o que é que Deus está dizendo? Mantenha teu inimigo vivo. Porque se você não der de comer, ele pode morrer de fome ou de sede. Ele está mandando você manter ele vivo. Mas por que é que Deus está mandando você manter o inimigo vivo? É para ele ver a vitória que Deus vai fazer na tua vida. Peça vida longa para aqueles que te humilham. Porque eles vão ver que Deus é na sua vida. Agora quem vai mostrar é Deus. Não precisa você fazer nada. Sabe por que irmãos? Porque o teu milagre vai virar notícia. Vão anunciar o teu milagre. As pessoas mesmo vão dizer, vão perceber. Elas mesmo vão falar. Jesus diz assim. Orai por aqueles que vos amaldiçoam. Meu Deus, como é difícil. Mas ele mandou. Se ele manda e nós cumprimos. Essa campanha fala de obediência. Quem subiu no monte Gerezim e está subindo nessa campanha. Coloca uma coisa na cabeça. Essa campanha Deus fala de obediência. Quem obedecer vai receber. E a obediência ali começou no subir do monte. Um monte de 800 metros. Subindo a pé. Carregando muitas coisas. Carregando pedras. Havia um homem de cada tribo de Israel carregando uma pesada pedra para lá em cima montar um altar para Deus. Ei, subindo o monte carregando pedra. Não é fácil. Carregar a pedra daqui ali no meio da rua já é difícil. Você imagina subindo um monte de 800 metros. Sabe por quê, irmãos? Sabe o que é que significa essa subida? Esse sacrifício? É deixando para trás. Tudo aquilo que nos impede de sermos aperfeiçoados em Cristo. É deixando para trás o orgulho, a soberbo, o desejo de vingança. A vontade de dar o troco. De fazer mal a quem ele fez mal. É deixando tudo para trás. É subindo para quando chegar lá em cima ver a glória de Deus. Para ficar mais perto de Deus. Subir o monte para ficar mais perto de Deus. Por que o povo tem essa prática de subir o monte? Para ficar mais perto de Deus. O sacrifício da subida é para ficar mais perto de Deus. Por que o povo de Deus tem a prática de fazer o jejum? O que é que é o jejum? Eu me abstenho da comida. É um treinamento para você se abstenho do pecado. É um treinamento. Porque quem não gosta de comer? Todo mundo gosta. Especialmente as comidas que a gente mais gosta. Imagina você parar de comer por seis horas. Ou mais. Dependendo da saúde da pessoa. Você está deixando de fazer aquilo que você gosta. Aí o pecado, às vezes, é um pecado que você gosta. É um treinamento para você dizer. Não, não vou fazer. É um treinamento. E é agrado a Deus muito. O jejum e a oração tem um poder tão grande que, certa vez, os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio de um menino e não conseguiram. E o pai do menino chegou para Jesus e disse, Senhor, teus discípulos tentaram, mas não conseguiram libertar meu filho. Liberta meu filho. E Jesus orou e o demônio foi embora. Depois os discípulos chegaram em Jesus e falaram, por que a gente orou e ele não saiu? Você orou e saiu. Aí Jesus disse, porque tem casta de demônios e só sai no poder do jejum e da oração. Imagina aí o poder do jejum e da oração. É uma das coisas que deve ser prática na vida do crente. E o seu jejum com Deus diz respeito só a você. É só você e Deus para você jejumar. Jesus até adverte, não faça como os fariseus que estão jejuando e vão para as esquinas, ficam contristados, ficam tristes. O que eles iam para as esquinas e ficavam. O que foi que você está triste? Estou jejuando. Perdeu o galardão, disse Jesus. Não vá dizer a ninguém. Se você quiser dizer, diga na alegria. Que a vez você chega na casa de um irmão ou na sua casa, insiste tanto para você comer, que você tem que dizer, deixa que eu estou no mistério. Na hora de quebrar aqui, eu sei quebrar. Deixa que eu estou no mistério. Porque tem muita gente que fica pedindo, 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 você tem vontade de comer, que eu tenho tanta insistência. Me deixa em paz aqui que eu estou no mistério. Aí todo mundo já vai entender que você está no mistério com Deus. E isso é muito importante para nossas vidas. Então, amados, queridos do Senhor, irmãos e irmãs, saiam daqui convictos disso. A tua fé remove montanhas. A tua fé traz o milagre do Senhor Jesus. Amém? Já está na hora, amor. Vamos orar. Igreja do Senhor, vamos ficar de pé. Vem a Sarinha para cá para a gente orar para você. Sarinha hoje está completando... Vou dizer não, Sarinha. Ela ontem... Pode falar que é 34. Sarinha, você está com 34, mas sua cara de uma menina é de 33 anos. Sim, a irmã... É? A irmã Elisabeth? Bernadette. A Bernadette é que me deu ovelhinha, não é, Bernadette? É aquela ovelhinha que eu cheiro ela todo dia lá na rádio. Aí, olha aí, olha. Ela está conosco aqui. A irmã mora em Goiânia. É professora. Está nos visitando pela segunda vez para a glória de Deus. Amém, amados? Então, vamos orar. Vamos orar para o Sarinha. Pai Santo, Deus amado, abençoa a tua filha, Deus. Tu sabes, meu Pai, os pedidos da tua filha diante do teu trono. Os sonhos que ela tem, Deus. Eu peço que o Senhor realize. Que o Senhor dê saúde. Que o Senhor dê a tua filha, Deus. A realização de todos os projetos dela. Do ministério, Deus. Que o Senhor dê a ela. Que o Senhor honre, Pai. Que todos que ouvirem a sua voz, ouçam em sua voz a revelação do teu Santo Espírito. Abençoa ela, sua mãe, irmã, Aparecida Boris, seu Pai Joatã, suas irmãs, sua família, seus sobrinhos. Abençoa todos que fazem parte da vida dela. O que nós te pedimos, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Sarinha, fica daí. Há na mão da pastora aí. Vem para que acabou. Vamos orar agora dizendo. Pai Santo, Deus amado. Eu peço, Deus, a tua bênção, Senhor. Para os irmãos e irmãs que estão conosco nesta campanha. Os que estão aqui no templo. Os que estão nos acompanhando, Senhor. Das mais várias partes do mundo. Peço a tua bênção, Pai querido. Para a irmã Bernadette que está conosco, nos visitando. E para cada um que veio aqui hoje. Que a tua mão poderosa, Deus. Esteja estendida, Senhor. Porque a tua palavra diz que teu ouvido não está gravado, nem a tua mão recolhida. Para que não possa nos socorrer. Então, Deus, nós pedimos que o Senhor socorra. Abençoando a todos que estão nesta campanha. Atendendo os pedidos. Abrindo as portas. Derramando a tua glória. Para louvor do nome santo de Jesus Cristo. É que nós pedimos e agradecemos. Amém. Somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus. Queridos, que o amor de Deus, o poder de Jeová e as maravilhas do Espírito Santo. Sejam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. E a igreja vencedora diz amém. Deus abençoe a igreja. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amados, pão da vida à distância. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.